Boa noite a todos, são os fiéis aqui hoje a noite né, bom, nessa noite abençoada nós vamos estudar uma doutrina importante para a igreja e que é a missão da igreja, quando a gente pensa em missões, qual é as coisas que nos vem a cabeça, normalmente são crianças famintas na África, alguma favela em algum lugar muito carente, necessidades, pessoas que são super humanos, que tem assim um ar de heroísmo, que largaram tudo, família, bens e foram aí para lugares distantes para fazer algo que pessoas comuns, crentes comuns não conseguem fazer né, e é um certo romantismo quando nós falamos em missões, bom, todas essas ideias que pode vir à nossa mente quando nós falamos de missões, elas podem ser boas e também negativas, elas podem ser prejudiciais, então precisamos ter um correto entendimento né, a doutrina precisa ser sã, então eu convido nesse momento a todos a abrirem a palavra de Deus, em Mateus capítulo 28, dos versos 18 a 20, ali os últimos versículos do Evangelho de Mateus, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra e na terra, ide portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, amém e amém existe uma tendência natural no ser humano que é de não fazermos missões, tá, existe essa tendência pecaminosa no homem que é de não sermos fiéis à palavra de Deus, especialmente no que tange ao mandato de fazermos novos discípulos, quando nós olhamos para a grande comissão de Jesus, a ordem que Jesus deu para a sua igreja, ele é formada por quatro verbos importantes aí, o verbo principal e três verbos ali que estão auxiliando a ideia central, o verbo principal é o que aparece aqui no versículo 19, fazei discípulos, está no imperativo, é uma ordem, está no modo indicativo, o que mostra que é o verbo ali principal, tá, a partir dali vem então a maneira de como nós fazemos esses discípulos, esses verbos são auxiliares então, nós fazemos discípulos em primeiro lugar, indo, fazemos discípulos em segundo lugar, batizando e fazemos discípulos em terceiro lugar, versículo 20, ensinando a guardar todas as coisas, o verbo principal aqui é fazer discípulos, fazer com que outras pessoas sejam seguidoras de Jesus, mas como nós fazemos isso? Indo, batizando e ensinando, mas o que nós devemos entender claramente também, é que esse verbo por ser o verbo principal, não faz com que ele apenas seja a ideia central, os outros verbos apesar de estarem auxiliando esse verbo principal de fazer discípulos, eles também são verbos importantes, então você não faz discípulos apenas indo, batizando ou ensinando, mas por ser esse verbo principal, os verbos auxiliares também ganham o mesmo aspecto imperativo do verbo central, ou seja, a nossa tradução aqui está perfeita e está correta, quando diz assim, ide, fazer discípulos, ide, porquê? Porquê? Porquê que Jesus está dando uma ordem aqui? Porquê que é uma ordem que aparece aqui? Porque o verbo principal que está controlando toda a ideia central é o verbo principal e esse aspecto desse verbo principal é aplicado para o verbo ide também. Então a mesma coisa se aplica para o batismo, a ordem aqui é para que se batize, batizai fazendo discípulos e ensinai também fazendo discípulos. Há uma urgência, há aqui uma ordem clara de Jesus Cristo nesses três aspectos também dentro desse guarda-chuva principal que é o fazer discípulos. muitas vezes nós precisamos entender então que precisamos ir, é necessário esse ato de irmos, é uma ordem de Jesus Cristo, isso estava sabe aonde? Lá em Gênesis, quando em Gênesis capítulo 1, antes da criação, antes da queda do homem na criação, Deus fala para Adão e Eva Encherem a terra, multiplicarem e encherem a terra. O que significa isso? Que lá no jardim do Éden, Jesus já estava ali dando a grande comissão para Adão e Eva, para que eles também fizessem discípulos. Como que eles fariam discípulos? Multiplicando. Quando não havia pecado, não era necessário pregar o evangelho para fazer discípulos, mas eles ao se multiplicarem, mas uma coisa é fundamental ali. Mesmo antes da queda, o homem recebe a ordem que aquele que se casasse deveria deixar a casa de pai e mãe, unir-se-á com a sua esposa, com a sua mulher e deixará pai e mãe. Esse é a grande comissão aqui, essa é a atitude missionária exigida lá em Adão, porque quando o homem criado por Deus era o seu representante ali no jardim do Éden, ali a glória e a presença de Deus estava, mas a presença e a glória de Deus não estava representada pelo homem em todos os lugares da terra ainda. E era o trabalho e a função de Adão e Eva ocuparem, encherem toda a terra ao se multiplicarem, ao se espalharem, levando a presença e a glória de Deus, a sua representatividade para todos os lugares. Então antes do pecado, missão era uma coisa mais fácil. Fácil no sentido de, não tinha perseguição, não tinha rejeição, não precisava do convencimento, era só deixar a casa de pai e mãe, isso era fundamental. Qual é o pai e mãe que quer que seus filhos morem longe, morem em outros países, em outros estados? Porque na mentalidade nossa, de origem portuguesa, italiana, muito matriarcal, o ideal é o quê? Você tem um prédio e tem lá no último andar, o filho mais novo morando, depois vem os filhos do meio, o filho mais velho e aí os pais, todo mundo juntinho ali, almoço de domingo, religiosamente, não é assim? Esse não é o sonho, é o ideal da família, de você querer ter os filhos perto de você? Mas isso não é bíblico. Deus fala ali para eles, deixar pai e mãe, isso era um mandato missionário, isso consistia em fazer com que a glória de Deus se espalhasse e enchesse toda a terra. E o homem, ele vai pecar, no jardim do Éden ele peca. E aí fica pior ainda, essa tendência dele não querer ir, sair para fazer e se espalhar. A ordem aqui de Jesus é clara, ide, mas a igreja raramente quer sair das quatro paredes. Raramente a igreja quer ir para fora, há uma tendência de fazer tudo ali dentro da igreja, para a igreja e só para aqueles que são da igreja. E essa é uma tendência humana, natural, pecaminosa, que vai contrária à ordem de Jesus Cristo. Quando o homem começou a construir a torre de Babel, qual foi a motivação da construção da torre de Babel? Primeiro lugar, fala assim, para que o nome dele seja feito grande, seja reconhecido. Pecado, porque somente Deus deve receber a glória e a honra, mas eles é que queriam o seu nome reconhecido. Mas o segundo aspecto é importante aqui para nós, eles não queriam ser espalhados por toda a terra. Quando Deus falou para Noé, a mesma coisa, multipliquem-se e encham a terra. A bênção de Deus consistia no quê? Nele se multiplicar e se espalhar, enchendo a terra. E o homem pecaminoso queria o quê? Ficar juntinho, construir uma torre de Babel, fazer o seu nome grande e não ser espalhado. Eles não querem se espalhar, de jeito nenhum. E Deus precisa intervir ali para espalhá-los. Porque caso contrário, uma tragédia ia acontecer. Quando Deus vai lá e confunde a língua na torre de Babel, não foi uma maldição. Mas uma preservação. Porque quando pecadores se juntam, e eles estão ali vivendo juntos, e há uma concentração grande de pecadores. Você vai ver que o pecado vai se acumulando. E cedo ou tarde, Deus na sua justiça iria enviar outro juízo. Como foi o dilúvio? Como foi a destruição de Israel pela Babilônia? Pela Síria? Era uma questão de tempo. Então, para que Deus não espalhasse, para que Deus realmente não destruísse eles, eles foram obrigatoriamente espalhados por todos os cantos da terra. Gente, se a gente... Desculpa a ilustração, mas imagina que tem um pinguinho aqui, né, de cocô. Um pinguinho só, tá? Isso não vai cheirar, não vai fazer diferença nenhuma para ninguém. Provavelmente vai secar, né, vai ser um pontinho preto ali, que não vai literalmente nem cheirar, nem feder. Agora imagina um amontoado aqui, né, de fezes. Uma montanha. Três toneladas de fezes aqui. É insuportável. Um pecador espalhado não faz tanto pecado, não. Não faz tanta diferença, não. Mas junta três mil pecadores, cinco mil pecadores, dez mil pecadores. Vira Brasília. Deus vai preservar as pessoas espalhando elas. Deus vai abençoar espalhando elas. E logo depois do capítulo 11, vem a grande comissão do Antigo Testamento, que é o chamado de Abraão, o chamado de um povo. Um povo que seria escolhido por Deus para abençoar as demais nações. E como começa o chamado de Abraão? Abraão, sai da casa do teu pai, da tua parentela. Sai. Vai, Abraão. Se espalha. Vai, porque se você não for, você não vai ser bênção. Vai, porque se você não for, as famílias da terra não serão abençoadas pela sua família, através da sua família. Deus coloca isso muito cedo ali para o povo de Israel. O nascimento do povo de Israel, o chamado do povo de Israel é de um povo missionário. Deus os leva para o Egito e os tira de lá. Com qual propósito? Para que eles possam adorar a Deus, porque lá no Egito era impossível eles adorarem a Deus. mas também para que eles sejam uma nação de sacerdotes. Um reino inteiro formado por sacerdotes. É isso que aparece em Êxodo capítulo 19. Antes deles receberem os dez mandamentos, a confirmação de que eles eram um povo de Deus, a assinatura do contrato, a troca das alianças, antes deles receberem as palavras da aliança do Senhor, eles são chamados de, no capítulo 19, um reino santo, um reino de sacerdotes. Cada pessoa ali em Israel era um missionário. Era alguém que tinha um comissionamento de Deus e um chamado muito específico para fazê-lo conhecido em todas as nações. O projeto de Deus era que o Evangelho, a mensagem, a lei que o povo recebia ali, o conhecimento de Deus que eles tinham, a adoração que eles tinham ali de Deus, fosse espalhado por todos os lugares. Deus havia escolhido esse povo. propósito aparece em Deuteronômio capítulo 32 versículo 8, eu queria que todos abrissem comigo, Deuteronômio capítulo 32 versículo 8. Olha só o que diz esse texto. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos segundo o número dos filhos de Israel. Uau! O que significa isso? O que significa isso? Que Deus, antes da fundação do mundo, quando Ele estava criando os japoneses, os chineses, os russos, os etíopes, os fulas, os uaiuais, os caiuás, e cada povo, e cada etnia que Deus estava criando ali no mundo todo, para cada uma dessas etnias, Deus tinha o que? Um filho de Israel para se responsabilizar por cada um deles. abram comigo mais um texto aqui que vai confirmar essa ideia também, dessa vez em Gênesis capítulo 46. Gênesis capítulo 46, no versículo 27. Gênesis 46, 27, diz o seguinte, E os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram dois, e todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram setenta. Olha só, por que esse número setenta é destacado no livro de Gênesis? Porque se a gente voltar alguns capítulos para Gênesis capítulo 10, onde aparece lá, a tábua das nações que existiam naquela época, na época de Abraão. No capítulo 10 ali, você vai ver quantas nações? Quantas nações? Setenta. Não é coincidência. Porque quando Deus fixava nos limites lá do céu, a herança das nações, Ele fez de acordo com o número exato dos filhos de Israel. Para quê? Para que cada filho de Israel fosse um missionário para um povo desse. O chamado de Israel é um chamado missionário. A identidade de um povo, daquele povo, era missionária. E eles começaram a quebrar essa aliança. Eles achavam que a mensagem, a lei, a adoração a Deus era só e exclusivamente deles. Nós vemos isso na relutância de Jonas pregar o Evangelho. Mas que depois ele se arrepende, né? Senão nós não teríamos o livro de Jonas. Mas em geral nós vemos a falha de um povo. Um povo que falhou a cumprir o seu chamado missionário. Eles não cuidavam dos órfãos, das viúvas, cometiam todo tipo de injustiças. Será que sequer eles seriam fiéis ao mandato de Deus a levarem a boa mensagem às nações perdidas, aos pagãos e gentios? Claro que não. A aliança foi quebrada por eles. Da mesma forma nós vemos essa mesma realidade nos nossos dias, quando a igreja acha que missões é algo opcional. Que não faz parte da sua identidade essencial ser missionária, ser alguém para fora, treinar os seus jovens, treinar os seus membros para fazerem discípulos. Mas muitas vezes a missão da igreja está em formar clubes de pessoas que têm mesmas afinidades e não de ser uma igreja que faz discípulos. O ir aqui é para todos nós. O ir aqui é para a igreja como um todo. O ir aqui não é para aquela pessoa que teve um chamado muito específico de ir para um canto isolado em outro lugar, em outro canto da terra. Mas o chamado aqui é para toda a igreja, para mim e para vocês. Nós devemos ir, nem que seja até o vizinho. A gente tem que cruzar os mares, mas atravessar também a rua. para falar de Cristo Jesus. Porque a missão, porque esse chamado aqui, não foi dado somente para pessoas específicas, que têm um chamado específico, mas é para todo crente. E aquele crente que não está vivendo dessa maneira, está em desobediência ao mandamento claro do Senhor que diz, ide, fazei discípulos, batizai e ensinai. o aspecto do batizai aqui, é o aspecto da igreja, a marca da igreja é que ele administra os sacramentos e um deles é o batismo, não é fora da igreja que ele vai conseguir ser batizado, o batismo tem que acontecer no âmbito da igreja, então os desigrejados estão completamente fora do que a Bíblia está nos ensinando aqui, existe um grande, existiu ao longo da história a partir do ano de 1700 um grande movimento conhecido como movimento dos morávios que saiu ali da região da Alemanha e se espalhou pelo mundo todo evangelizando pessoas no novo mundo na América Central na África em vários continentes e foi um movimento abençoadíssimo esse dos morávios mas se tem uma falha que os morávios cometeram foi que eles não plantaram igrejas eles focaram na evangelização pessoal muitas pessoas se converteram centenas de milhares de pessoas se converteram mas não houve um legado alguém já ouviu falar de uma igreja moraviana por aí? já ouviu falar dessa denominação? provavelmente não porque eles não plantaram igrejas provavelmente não porque eles o legado ficou somente naquela geração que foi evangelizada mas isso não perdurou não houve a continuidade e Jesus disse aqui batizai batizai é no âmbito de igreja aqueles que dizem que não precisam de igreja aqueles que dizem que amam a Jesus amam a bíblia amam as doutrinas corretas mas não precisam de igreja eles estão redondamente enganados em plena desobediência a grande comissão de Jesus terceiro e último lugar Jesus falou para ensinar aguardar todas as coisas ensinar é uma ordem nós vivemos um momento onde os evangélicos daqui a quinze anos a expectativa diz que nós seremos 50% de evangélicos no Brasil que tipo de evangélicos seremos aqui no Brasil daqui a quinze anos que tipo de país seremos será que o pessoal está entendendo o verdadeiro custo do discipulado ou está se vendendo por aí uma graça barata sem nenhum sem nenhum entendimento mais profundo do que significa ser um seguidor de Jesus porque quando Jesus teve aquela multidão de pessoas querendo segui-lo o que Jesus falava aquele que quer ser meu discípulo meu seguidor tome o que a sua cruz e siga-me será que as pessoas estão realmente dispostas a tomarem a sua cruz é necessário ensiná-las a tomar a sua cruz é necessário discipular as pessoas a entenderem avaliarem e serem realmente esses verdadeiros seguidores de Jesus Cristo paralelo a essa grande comissão Jesus fala lá em Atos capítulo 1 8 que toda autoridade foi dada a Jesus Cristo mas essa autoridade se transmitiria aos discípulos através da descida do Espírito Santo e que quando o Espírito Santo descesse os crentes todos os crentes seriam testemunhas poderosas para pregarem o Evangelho em Jerusalém Samaria Judéia e até os confins da terra todos os crentes se você recebeu o Espírito Santo e ele habita dentro de você não como uma bênção especial mas a partir do momento que você se torna um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo professa sua fé verdadeiramente você tem o Espírito Santo habitando dentro de você e você tem toda a capacitação para ser um discípulo e uma testemunha de Jesus Cristo levando esse Evangelho a todos os lugares em Jerusalém para as pessoas e para a minha cidade Samaria para as prostitutas para os excluídos sociais para as cracolândias por aí que existem para a Judéia para o meu país para o Nordeste para o Amazonas para o Rio Grande do Sul e até os confins da terra e Atos 1 8 não é uma progressão onde você tem uma igreja que primeiro começa na cidade depois passa para as necessidades especiais e depois passa para o seu país e depois vai para o mundo não é uma progressão mas simultaneidade simultaneidade porque aquele conselho aquela igreja aquela liderança que fala assim nossa igreja não tem condições de fazer missões nos confins da terra então a gente vai fazer só na cidade quando a gente não tem condições e quando a gente passar a arrecadar um pouco mais a gente passa a fazer missões lá fora dois enganos aí achar que missões se faz com dinheiro com ofertas um redondo engano se faz no poder e na fidelidade do Espírito Santo segundo erro é que na verdade ele está dizendo o seguinte ah Jesus eu vou apenas obedecer um quarto do seu mandamento só 25% do seu mandamento eu vou ser fiel e o contrário também é verdade eu vou desobedecer três quartos ou seja 75% do seu mandamento eu vou desobedecer Jesus porque nós não temos dinheiro porque nós não temos condições e é por isso que muitas igrejas acabam sendo desobedientes sendo infiéis a essa doutrina tão básica tão clara de que todo crente é um missionário uma testemunha porque tem o poder do Espírito Santo nele isso não é uma coisa nova que começa com Jesus não isso vem lá de Gênesis mas isso vai acabar irmãos isso vai acabar porque quando Jesus Cristo voltar não vai haver mais necessidade de fazermos missão porque como disse Jonathan Edwards só existe missão porque não existe adoração nós fazemos missão porque nós temos o privilégio de conhecer a Deus e de adorá-lo mas existem milhares e milhares de pessoas no mundo que não tem a opção de adorar a Deus e por isso que fazemos missões se nós somos verdadeiros adoradores o fato de eu ter o privilégio de conhecer a Deus e adorá-lo e outras pessoas não adorá-lo e não conhecê-lo tem que me incomodar profundamente porque senão eu não estou sendo um adorador senão eu não adorei eu fiz alguma coisa mecânica rotineira religiosa uma obrigação fiz o meu desencargo de consciência e voltei para a minha vida mas aquele que é um verdadeiro adorador não consegue ignorar as pessoas que não conhecem esse Deus e não adoram esse Deus então meus irmãos na minha e na sua vida antes de qualquer coisa começa tudo tudo com a verdadeira adoração com o verdadeiro quebrantamento com a verdadeira consagração não adianta exigir de uma igreja morta que seja uma igreja missionária mas se é uma igreja uma igreja que adora a Deus verdadeiramente e conhece a Deus e conhece o seu Deus conhece os seus mandamentos ela não vai ser uma igreja desobediente e infiel que Deus nos abençoe e que nós possamos ser essa igreja fiel ao nosso Senhor Senhor Deus nós queremos te agradecer por esta noite reunidos aqui apesar de pouco Senhor Deus ouvimos da tua parte que toda autoridade Senhor Deus deu ao nosso Senhor Jesus Cristo para que quando nós fôssemos seja para o nosso vizinho seja cruzando mares e continentes até outros cantos da terra a tua autoridade nos acompanharia o que nos garante o sucesso da missão ó pai não existe consolo melhor do que este para sermos fiéis a ti Senhor Deus não existe ó Deus encorajamento maior do que este para abrirmos a nossa boca para o nosso vizinho para o nosso companheiro de trabalho fazendo ó Deus dele também um verdadeiro adorador abençoa as nossas vidas que nós sejamos ó Deus condizentes com a nossa identidade como cristãos como testemunhas do Senhor Jesus como verdadeiros missionários na tua presença em nome de Jesus nós oramos amém amém amém